Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank lançou no seu aplicativo mais uma novidade, o C6 Bank Estacionamento. Agora você pode pagar com o seu aplicativo de celular direto nos shoppings credenciados. São vários shoppings espalhados pelo Brasil onde você pode pagar com o seu celular direto. Antes você tinha que ir para o caixa, pegar aquela fila ou nos guichês ou até mesmo naqueles caixas automáticos e você vai lá, enfrenta aquela fila, coloca o cartão, paga e sai, correto? Agora você tem o aplicativo de celular. Aproxima no ticket com o celular ou se for o cartão magnético, você digita o número aqui e pronto, o pagamento é realizado através da sua conta do C6. Eu quero ler para vocês uma pequena nota da assessoria de imprensa e quais são os shoppings que você pode fazer então o pagamento com o aplicativo do C6. Bem, vocês estão vendo aqui o aplicativo, tá? Esta é a cara do aplicativo, tá vendo aí, ó? O que vocês têm no aplicativo, é isso que eu tenho também, tá? Então, vocês vão clicar aqui então em pagar, tá? Tem a opção boleto e pagar estacionamento. Você vai clicar então em estacionamento. Clicou em estacionamento, ele vai buscar o shopping onde você está, tá? Ou aproximado onde você deveria estar. O aplicativo está me mostrando que eu estou no Tietê Plaza Shopping, tá? Então eu vou clicar aqui, sim, estou aqui. E aí ele abre a opção pagar com ticket impresso ou cartão estacionamento. Se eu tivesse com aquele wallet, aquele ticket, tá? Com o código de barra, eu clicaria em ticket, tá bom? Se eu tivesse com o cartão magnético, aqueles cartãozinhos que eles dão na entrada do shopping, então eu digitaria o código do ticket aqui. O C6 Bank começa a oferecer a opção de pagamento de estacionamento de shopping center pelo aplicativo. Com isso é possível evitar filas nos cajas ou tótens de pagamentos. O serviço é isento de taxas. Em dezembro de 2019, é possível usar o serviço em 30 centros de compras espalhados pelo país. A partir de janeiro, o C6 Bank começa a expandir o serviço para outros shoppings em todas as regiões. Até o meio do ano que vem, o serviço deve ficar disponível em cerca de 200 estacionamentos espalhados pelo país. Vamos ver então os shoppings que estão disponíveis com essa nova funcionalidade do C6. Catuaí Shopping Center Londrina Shopping Center Iguatemi, Caxias do Sul Shopping Del Rey, Belo Horizonte Shopping Estação Curitiba Shopping Jardim Sul, São Paulo Shopping Metrô Santa Cruz, São Paulo Shopping Metrô Tatua Pé, São Paulo Shopping Piracicaba Amazonas Shopping Center Minas Shopping Belo Horizonte Campinas Shopping Center Catuaí Shopping Maringá Center Shopping Uberlândia Goiânia Shopping Grand Plaza Shopping, Santo André Independência Shopping, Juiz de Fora Moca Plaza Shopping, São Paulo Natal Shopping Center, Natal Norte Shopping Rio de Janeiro Plaza Niterói, Niterói, Rio de Janeiro Rio Anil Shopping, São Luís, Maranhão São Bernardo Plaza Shopping Shopping Campo Grande, Mato Grosso Shopping Campo Grande Shopping Cidade, São Paulo Shopping Curitiba Shopping Metropolitano Barra, Rio de Janeiro Shopping Tangoré, Barueri Shopping Tijuca, Rio de Janeiro Shopping Vila Lobo, São Paulo Shopping Estação Cuiabá Estes são os shoppings que estão aceitando este tipo de pagamento Como vocês viram aqui na nota da assessoria de imprensa Em janeiro deve expandir mais um pouco e até no meio do ano Para mais de 200 estacionamentos dentro dos shoppings Tá certo? Bem gente, quem tem o cartão Carbon vem aparecendo essa informação aí Alterar o tipo do cartão Pra mim, no meu aplicativo não aparece ainda Mas quem tem o Carbon mandou pra mim a foto Com essa opção de alterar o tipo do cartão no aplicativo Tá certo? Estas são as novidades do C6 Bank Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Até o próximo Fiquem com Deus O que vocês tenham gostado? Tchau.